Esse é um cara que tem hype Olha a galera gritando O americano gosta muito do Ors Ele já fez uns trabalhos aqui Não é à toa né O top 5 é diferente Vai falar pra mim que esse físico não é diferente Cintura extremamente fina Músculos extremamente arredondados E um condicionamento que é marca dele Ele fatia muito Olha que perna fatiada Veio muito bem realmente Muito bem Aperta o glute Ors Aí E ouve a gente Tá com ponto eletrônico Tá com ponto eletrônico O Skyler System Que foi no ano passado O quarto colocado Ficando à frente de Ramon Dino Mas Dino superou Ors No Arnold Sports em Ohio Colocando Ors pra trás Ors que ficou na quarta colocação No Arnold Sports Quarta? Quarta Quarta Quarta